Fala galera, beleza? Estamos de volta, mano. Fluxo sinistro aqui, hein, véi? O cara da Lander ali querendo bater rachinha comigo, véi. Vê que braba! Esse brother não faz isso não, mano. Tu é doido, véi. Aqui tu perde, passa. Ai, mas aqui é Lander. Sim, aqui é Titã. Quer ser Gzinha, filho. Quer bater o rachinha, a gente vai, mano. Depois não acha ruim, véi. O que a galera acha, véi? Que pra bater rachinha o cara tem que ser doido. Ah, vamos bater o rachinha no meio do tranção, tirar a braba, não sei o quê. Mano, eu não faço isso de jeito nenhum, véi. Pode ser o filho do papa. Foi feito, cara, ó. Eu tava indo buscar minha noiva ontem, mano. Ah, não sei. Acho que eu comentei isso no vídeo. Eu lembrei agora de novo, véi. Vou comentar com vocês essa porra. Pra quem não viu, né, e nem soube. Ixi, caralho. Olha aquilo, véi. Devagar, tio. Ah, essas loucuras que eu não faço, tá ligado? Fazer isso aí, ser piloto é... Ah, então pronto. Eu não sou piloto, não, véi. Que eu não faço essas loucuras, não. Aí, o cara me viu andando de boa. Chegou do meu lado, deu duas catucadas. Ficou me chamando pro bagulho. Eu digo, meu irmão, fica quieto, Joe. Ele fica quieto o quê, irmão? Bora. Aí eu digo, tá limpeza? Bora esse cara aí. Pum, chegou no sinal, a gente deu ela sair da junta. Meu Deus do céu, ele não viu nem a cor da minha moto. Vamos se expoliciar, mano. Papo sério, viu? Fica parando a galera pra nada, véi. Só pra roubar dinheiro. Desculpa aí, né, véi? Se eu tô falando besteira. Mas é que, nesse lugar aí, três colegas meus já foram parados e já foram pedindo dinheiro a eles, tá ligado? Por algum motivo, não sei. Eles não me falaram. Só falaram que pediram dinheiro. Ele, pra não ser, pra não ter a moto apreendida, né, mano? Nem levar nenhuma multa, ela acabou dando, véi. Mas que é sacanagem, é, viu, véi? Muito sacanagem, véi. Muito sacanagem. Enfim. É... Aí pronto, ele deu uma de doido, véi. Vupo no meio dos carros, ó. Quando eu olhei, eu digo, oxe, aquilo ali não dá pra passar uma moto, não, mano. Ele enlouqueceu e passou, véi. Quebrou quatro retrovisores. Rapidão, mano. Traca, traca, traca. Meu irmão, tá vendo que eu não faço uma doideira dessa, véi? Não, deixa eu ser o donzelo mesmo. Pronto. Sou donzelão, sem andar não. Olha lá, anda aí, ó. Doideira. Se pronto, né, véi? Andar muito, véi. Cê é doida? Então é isso, galerinha. Tô chegando já ao meu destino. Entrando no meu bairro. Um brother até comentou aí no vídeo, mano. Sidney, faz um vídeo aí mostrando como é seu bairro, mano. Tô devendo esse vídeo aí pra vocês. E logo, logo eu vou fazer. Beleza? Valeu, valeu. Tamo junto, é nóis. Até o próximo vídeo. Fui.